Olá gente, hoje no canal, aqui, Ovos e Galinhas Alimentar do Mundo, eu vou mostrar para vocês como fazer um doce delicioso de cajá, que é esta frutinha aqui. O vídeo de hoje vai ensinar vocês como fazer um doce dessa fruta saborosa e cítrica. Vamos ao vídeo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é lavar o cajá. Aqui, lava um por um, bem lavado. E depois nós vamos descascar o cajá. Aqui, como vocês estão vendo, nós temos uma bacia com bastante cajá descascado. Eu vou descascar só para ensinar vocês. Ensinar não, né gente? Vou mostrar para vocês, porque não tem nada de mais em descascar um cajá. Só mostrar para vocês como que deve ser descascado essa fruta. Aí você tira aqui, ó. A casca está caindo aqui dentro, mas você vai tirar depois, tá? Não vai fazer com a casca, não. Descasca todinha ele. Aí tira aqui as cascas que caíram aqui dentro. Pode colocar aqui do ladinho. Beleza? Aí você vai cortar o cajá. Aqui. Você pode cortar em pedaços. É um pouco duro, porque ele tem uns fiapos. Tem que ser uma faca bem amolada e ter muito cuidado com os dedos, tá? Pronto. Cortou o cajá. Todinho. Joga o caroço fora. E o próximo passo aqui, a partir daqui, é levar para cá o liquidificador. Então vamos bater todo ele no liquidificador e depois passar toda essa peneira aqui. Que é para ficar, que é para passar só o suco, só a polpa. Então agora vamos pegar um pouco de água. Eu já coloquei aqui, ó, um pouco do cajá aqui dentro. E vou acrescentar água. A água, gente, vocês vão colocar pouca água. Só um pouco de água que é para poder... Como é que é, Ana? Pode falar aí. É para na hora de colocar o doce no fogo não demorar muito tempo. Isso. Para que na hora que vai colocar o doce no fogo não demorar muito tempo. Então tem que ser pouca água aqui nesse processo de liquidificar o cajá. Que liquidificar seria mais ou menos assim. Olha, presta atenção. Ok? Vamos ao passo seguinte agora para vocês ficarem espertos em fazer doce de cajá. Agora é esse passo que eu falei para vocês aqui, olha. Você vai pegar a peneira, colocar todo o cajá aqui, ó. Vou tirar a tampa. Coloca tudo aqui na peneira. E você não vai fazer o que você está imaginando aí, não. Meter a mão aí, não, tá? Não vai meter a mão aqui, não. Você vai fazer isso aqui, ó. Pressionar a peneira e fazer isso aqui, ó. Ó. A polpa vai passar todinha. Vai lá, vai ficar aqui em cima só o... Só os cabelos, né? Cabelo? É pelo? Sei lá. Bagassa. Não, é pelo, gente. É pelo. Aí, eu vou mostrar para vocês. Não preciso ficar balançando até o final da vida. Eu vou mostrar para vocês o que é que vai ficar, ó. Aí vai ficar só essa polpinha aqui. Essa polpinha. Isso aqui que vai ser o doce do cajá daqui a alguns minutos. Olha que maravilha. Não se preocupe que eu vou deixar toda a receita na descrição, as quantidades e assim por diante. Vou colocar o açúcar. E detalhe, tem que ser açúcar cristal. É isso aqui. E a medida é aproximadamente um copo de polpa. Esse copinho aqui de requeijão. Para meio copo de açúcar. A medida está certa aqui. Na descrição eu vou colocar todos os meus detalhes para vocês. Eu coloco o açúcar. E mexer. Mexer bastante. Isso. Vai ficar mexendo a vida toda aqui, né? Mas vai mexer até unir o açúcar bem à polpa. E levar agora ao fogo, gente. A chefe está atrás de mim aqui. Dizendo que tem que levar ao fogo. Ok? Gente, no final vocês vão ver como é que fica. Uma pena que não vai dar para vocês nem sentir o cheiro, o aroma. E nem provar como ficou. Mas eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. Mas eu vou mostrar o doce pronto. Na conclusão do vídeo para vocês. Isso tudo vai estar na descrição desse vídeo de hoje. Desse delicioso doce de cajado. Ok? Esse é o ponto. Do doce. Então se você gostou aí. Agora você pode deixar o like. Inscreve no canal Oves Galinhas Alimentando o Mundo. Vai na descrição, gente. Vai estar ali o passo a passo. Completo. Para vocês. Olha que delícia. Esse. É o delicioso doce. De cajado. É o cliente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.